Olá meninas, hoje eu vou fazer pra vocês uma unha da semana, tá? Gente, eu tô gravando sozinha, então eu não sei como é que vai ficar essa gravação, eu espero que dê pra ver direito, tá? Bom, eu tentei fazer uma joaninha, só que saiu uma macacada só, eu peguei esse cheiro e tirei. Aí me deram a ideia, eu esqueci o nome da menina, eu acho que foi a Geisa, tá? Que me deu a ideia de fazer uma mini, eu tentei fazer a mini também, não deu certo, eu tentei comprar realmente os pincéis pra unha, tá? Então eu resolvi fazer uma mármore, né? Assim desse jeito, bom, esses dois dedinhos aqui, eu espero que ele tá dando pra ver no vídeo, deu certo, tá? Mas esses dois aqui não deram muito certo, tá bom meninas? E esse aqui saiu uma macacada só, mas vamos lá, bom, eu esperei secar bem, tá? Antes de vir mexer de novo na unha, e eu passei um, esse esmalte aqui, encolou por cima, tá? Pra dar esse brilho e agora eu vou fazer a outra, bom, eu vou usar, eu usei esse esmalte aqui branco, cremoso, da Bela Chic, pra poder fazer a base da nossa unha, tá meninas? Vou usar esse esmalte aqui cinza, da Toque Final, mais esse tufão aqui da Assédio, tá? Água gelada, tá aqui no meu pote, eu vou botar ele aqui reservado, e uma fita, tá? Taquei a fita, pra você proteger os dedinhos, porque senão na hora de eu limpar vai ficar horrível, né? Então, vamos lá, colocar primeiramente a fita, tá? Eu vou colocar alguns pedaços aqui, eu vou ter feito isso antes, tá? Que aí fica mais fácil, pra eu usar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou colocar assim, tá? Espero que eu tenha dado pra ver, vou colocar assim, e vou girar, tá bom? Coloco aqui, assim, e giro. Tomara que dê pra ver, né? Segundo, eu venho e coloco aqui assim, ó. Bem rente mesmo, a unha, tá? Aí ele vai ficar assim, e eu vou fazer isso no dedo todo, tá? Eu vou terminar de fazer, e daqui a pouco, eu volto a mostrar pra vocês, tá? Continuem. Bom, meninas, já voltei, tá? Com as unhas todas protegidas, ó, pra vocês verem, com a fita crepe, tá? E assim, pra quem me perguntou se minhas unhas eram portiça, não, minhas unhas não é portiça, tá? São minhas mesmo, ó, vou bater aqui pra vocês verem, ó, tá vendo? São minhas mesmo, eu sempre gostei de criar unha, tá? Eu só não fico com unha muito grande quando eu começo a trabalhar, porque a minha profissão não permite. Como eu sou garçonete, eu não posso trabalhar de unha pintada, e nem com as unhas grandes. Malmente, eu posso passar um color, tá? Mas como eu não tô trabalhando, então eu fico criando unha. E fico retada quando ela resolve quebrar, tá? Bom, eu vou usar um palito e um pano que tá aqui no meu colo, pra ajudar a limpar. Eu vou tentar colocar bem pertinho aqui o pote de água, pra vocês verem como é que eu vou fazer. Primeiro eu vou começar com esse esmalte aqui, tá? Eu vou ter que refazer essa unha aqui. Tá vendo, tá vendo? Eu vou ter que refazer essa unha aqui, tá muito cagada. Mas só pra um das outras secarem, que aí eu refaço ela, tá bom? Eu vou abrir também isso aqui. E eu vou abrir também o branco, tá? O que é que eu vou fazer? Primeiro, espero que dê pra ver, eu vou pingar o branco na água gelada. Agora, que ele resolveu dar um passeio por lá. E agora eu vou pingar o cinza. Tomara que dê pra ver o que eu tô fazendo. Pingar o cinza. E agora eu venho com o preto. Tá? Nessa hora. E eu não vou botar mais o branco, tá? Eu só vou vir com o cinza e com o preto. Bora, pinga! Eu preciso comprar mais esmalte preto. Cinza. Eu não sei o que é. Quando eu fui comprar esmalte, eu comprei muito esmalte com cores repetidas. O que eu mais tenho aqui é esmalte branco. Branco não, é esmalte rosa. Tenho bastante esmalte rosa. Eu nem uso tanto assim esmalte rosa. Não sei o que foi que me deu. E eu vou pingar mais um do preto, tá? Deixa, tomara que dê pra ver. Eu pedi pra ela nem gravar, mas ela ficou abusando. E eu desisti, pedi pra ela gravar. Tá? E com o palito, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar o branco. Que meleca. Eu vou pegar e fazer assim. Ai, não vai dar certo. Nunca dá. Vou botar aqui. Vou puxar. E nesse eu vou fazer no desenho que vocês queiram, tá? O desenho que der certo. Tá bom? Então, eu vou deixar assim, tá? E eu vou pegar agora e mergulhar o meu dedinho assim. Mergulho. Vou deixar uns minutinhos. E vou dar uma assoprada. E com o palito, eu vou afastar esse resto que ficou, tá? Pra quando eu puxar, ele não vim junto. Eu vou limpar no pano. Vou tirar tudo essa. E vou... Tira. Ó como ficou! Não é certo! Gente, que lindo! Ai, não. Eu vou refazer essa mão. Eu vou refazer algumas unhas. Ficou assim, ó, gente. Eu consegui! Eu consegui! Eu consegui! Né? Fica com umas gotinhas de água só você sacudir a mão que sai, tá? Então, primeira unha já foi, né? Vamos pra a segunda. Nem toda fica igual a outra, tá? Então, vamos lá passar para a segunda unha. Vou pingar o branco. Aquele mesmo processo. Eu venho com o preto. Aí, com o preto, eu venho com o cinza. O preto novamente. Quando ele resolver pingar. Tô me pedindo muito pra eu fazer a série de maquiagem com cores neutras, tá? Usando a paleta de 172 cores que eu comprei. Eu vou começar a fazer essa série, tá bom, meninas? Primeiro eu vou fazer alguns vídeos que eu tô devendo, tá? Acho que só falta eu fazer três. Uma da Paloma. A outra da Paola. Que de hoje que a Paola me pediu esse vídeo. E eu não fiz até agora, tá? E um que a Erika me pediu. Peraí que o papel tá saindo, eu vou ajudar ele a sair logo. E um que a Erika me pediu. Tá bom, meninas? Então, eu vou fazer logo esses três vídeos. Que aí eu já começo uma série com vocês, tá? Bom. E vamos lá com o nosso palito novamente, tá? Fazendo aquele mesmo processo. Tá? Todas as dezinhas. Não sei o que é, mas... Tem dia que eu tô com paciência pra fazer isso, né? Tem dia que eu, né? Vamos lá. O mesmo processo. Pega o dedinho, ó. E emborca. Dá uma soltadinha. Que ajuda a secar o esmalte que tá aqui. Na água. Aí vocês vêm e separam, ó. Tá vendo? Vocês vêm e separam tudo. Tá na hora que você puxar, dá certo. E puxa. Tá vendo? Esse aqui já saiu diferente desse. Tá vendo? Aí a mão de cá eu vou refazer três unhas, tá? Eu vou refazer. E ficou assim, tá? Eu vou fazer esse mesmo processo nas unhas que faltam. E daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar o resultado final, tá? A outra mão eu só vou refazer quando essas unhas aqui secarem. Então, peraí que eu vou... Bom, meus amores. Voltei com o resultado, tá? Das minhas unhas da semana, tá? Essa foi a mão que eu fiz pra vocês, tá? Vou botar assim pra vocês verem. Então, essa aqui foi a que eu gravei pra vocês. Então, eu terminei essas duas logo. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Ficaram lindas. Né? E essa aqui foi a que tava toda macacada, tá? Que tava mais escura. Não tava ressarindo muito. Foi... Deixa eu ver se a câmera foca. Foi a que eu refiz agora, tá? Com aquele mesmo processo. Pintei de branco. Depois eu pinguei, pinguei, pinguei. Eu coloquei a primeira coisa que eu fiz. Pingar o branco, depois o preto, depois o cinza. Né? E assim eu fui fazendo, tá? E elas ficaram... Assim. E... Amei minha linha da semana. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vou tentar fazer a mini. Tá, meninas? Eu vou tentar fazer a mini. E a joaninha, tá? Mas... É... Eu adaptei pra poder fazer. Tá? Eu peguei o meu delineador que eu tinha aqui. Que tava ruim. Tinha secado. Eu peguei o pincelzinho do delineador. Passei acetona. Limpei ele todo. E usei ele pra fazer a listra no meio da unha. Só que ficou muito grosso. Aí eu fiz as bolinhas com o fundo desse pincel, tá? É um pincel que eu tenho. Que foi um kit de pincéis que a Suzy me deu de presente, tá? Aí tem esse vassourinho aqui. E eu usei essa parte aqui, ó. Do pincel pra poder fazer as bolinhas. Só que ficou muito feio. Muito cagado. Aí eu peguei, fui e tirei. Também o esmalte que eu usei o vermelho. Era muito forte. Muito vermelho mesmo. Não ressaiu tanto assim as bolinhas pretas. Então eu desisti de fazer. Tá? Mas eu vou tentar fazer ela pra vocês. Então essa aqui é a unha da semana. Tá bom, meninas? Que vocês tenham gostado. Que eu tenha ensinado direitinho, tá? E eu vou tentar fazer pra vocês. Toda semana. O que eu fizer na unha, eu venho e trago pra vocês. Gente, eu amei minha unha. Ficaram lindas. Ficaram lindas. Lindas, 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 lindas. É um detalhe que eu esqueci, não? Então, eu tive que repor a água de novo no vasinho. Porque a água começou, começou, como é que eu posso dizer assim? A ficar em temperatura ambiente. Então eu tive que trocar novamente e colocar a água gelada, tá? Só foi isso que eu fiz de contada. E realmente eu vou ter que comprar um tripé, tá? Pra poder gravar a unha da semana pra vocês. Vou ver se Maridex me dá um dinheirinho. Que ele disse que não vai me dar dinheiro esse mês. Que eu tô gastando muito. Mas eu vou convencer ele de um jeitinho bem carinhosinho, tá? Pra ver se ele me dá um dinheiro pra comprar um tripé. Aí eu gravo mais unha da semana pra vocês. Então um beijinho da Lili. Eu vou aparecer aqui de touca, aparecendo uma louca. Peraí, calma. Oi, eu. Beijinho, beijinho. Bye, bye. Fique com Deus. Fique com Deus.